Olá, tudo bem? Exclusivo, a disputa que ameaça o patrimônio de 20 anos de uma comunidade rural em Goiás. Os agricultores ocuparam as terras que o governo da época considerou improdutivas. Agora os quase mil moradores podem ser despejados a qualquer momento. Se tirar pra onde a gente vai? Depois de você ter feito tudo isso aqui? Os nossos repórteres investigaram o caso nas últimas semanas. Você vai entender por que a solução existe, mas parou na burocracia do INCRA, o órgão que deveria resolver o problema. Uma aventura na Ilha das Ovelhas. Álvaro Garneiro desembarca no lugar onde tem mais ovelhas do que gente. As ovelhinhas aqui, o mar, montanha e o vilarejo lá. Elas vivem soltas e levam até câmeras que gravam imagens do país para todo mundo. Também fornecem a lã para as peças exclusivas destes estilistas. Isso é cor natural. Dois casamentos, duas histórias emocionantes. Esses moradores de rua queriam se casar, mas não tinham dinheiro para a cerimônia. Saiba como eles receberam ajuda e resolveram o problema. O coração está quase saindo pela boca. Os personagens de um vídeo que faz sucesso na internet. A surpresa do noivo foi parenteada. Você sempre, sempre, sempre. E para quem ainda não encontrou o par perfeito... Ele é assim, mãe, eu estou completamente carente. Você me ajuda? O exemplo dessa mãe. Para desencalhar o filho, ela anunciou as qualidades dele na internet. Será que o esforço de Dona Élica deu resultado? E não se esqueça, use o r7.com.br play para ter acesso ao conteúdo integral do nosso programa. Visite também o nosso canal no YouTube, r7.com.br canal Domingo Espetacular. Para fazer comentários, é só usar a hashtag Domingo Espetacular. Você também pode mandar sugestões de reportagens através do e-mail city.rederecor.com.br Durante a semana, a gente se vê aqui no próximo domingo na tela da Record, depois da Hora do Fábio. Até lá! E aí A CIDADE NO BRASIL